Já sabe que o Orbitah Geek detesta fofoca e odeia boato, mas nossas fontes mandaram um material aqui, ó, que tem 80% de chance de ser real, de ser confirmado no filme da Mulher Maravilha. Vamos saber o que é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Mulher Maravilha, um filme que a gente tá acompanhando, né? Essa Amazona super poderosa, com esse designer novo, Gal Gadot tirando onda no personagem, tá chegando. E o vilão ainda não deu as caras ainda em trailer, em foto, em teaser, em vídeo, em nada. Mas, uma de nossas fontes mandou pra gente, com 80% de chance de ser real, de ser realmente a arte conceitual usada no filme, essas duas imagens com o designer do figurino. Agora, lembrando, a arte conceitual, ela sempre tem a possibilidade de mudar antes de chegar no cinema. E também, como eu disse, 80% de chance de ser real. Mas, óbita aqui que vai ficar de olho. E se mudar, se for diferente, a gente vai vir aqui, vai trazer pra vocês e vai comentar sobre as mudanças que houveram, o que é que aconteceu e tudo mais. Mas, tá aqui os desenhos. Eu gostei muito. Liga muito bem a proposta que tá tendo a Mulher Maravilha pro cinema, né? Aquela coisa de armadura, coisa de guerreiro, aquela coisa bem interessante mesmo. Aquela coisa que a gente já imaginava que poderia ser e que o Hades tá muito bem colocado nessa esfera daí. Eu gostei, eu gostei, né? Não sei vocês, mas eu tô esperando a opinião de vocês aqui nos nossos comentários. Coloca aqui, depois curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. E espera pra ter uma confirmação ou então ter uma derrubada dessa matéria, né? Até a próxima e tchau!